Boa noite a todos, imprensa, amigos vereadores. Hoje eu estou subindo na tribuna para falar um pouco do parecer do Tribunal de Contas. Nós, que há algum tempo vem acompanhando essa novela da prestação de conta, uma novela que passou dos limites, na realidade. O prefeito mostrou a força que tem dentro da Câmara aqui por várias vezes. Conseguiu fazer com que as contas de 2016 fossem... Atrasou para vir, quando veio conseguiu suspender, passou a eleição, conseguiu suspender a de 2017, agora vem a de 2017. Nós percebemos que muitos vereadores aqui, que tinham dado opiniões favoráveis ao Tribunal de Contas, antes da eleição, hoje vêm mudando o seu voto. Hoje vêm mudando o seu voto. Isso é ridículo. Por isso que eu sempre falo. A palavra é uma só. Tem que ter palavra. Olha, estou há muito tempo na política e não vou acostumar com esse jeito de fazer política de pessoas que não têm palavra. Sempre. Eu me disipciono com a política, principalmente com as pessoas que não têm palavra. Agora, no dia 10, possivelmente, vai ter a votação das prestações de contas. Engraçado, não é? Muitas pessoas... estão mudando o seu voto. Já percebi que, pelo que eu percebi aqui nos rumores, é até bom os internautas já saberem, que tudo indica que, mais uma vez, o prefeito vai passar por cima, como um trator em cima da oposição, devido até a maioria. Devido até a maioria. E reforço, eu reforço, muitos vereadores, muitos, que diziam ser favorável ao tribunal, já está se manifestando e contra o parecer do Tribunal de Contas. Vergonhoso isso aí. Vergonhoso. Surgem muitos pontos de interrogação. Muitos pontos de interrogação. Muitos pontos de interrogação. Que a gente sabe que falar sem prova não adianta falar. Mas muitas coisas erradas. Então, o que eu gostaria de conversar, principalmente com o grupo de oposição, que eu não sou a devogada da oposição aqui, mas eu posso dar uma ideia. A todos nós de oposição, como a sessão de Câmara aqui não pode vir o público, nós deveremos, no meu ponto de vista, colocar os nossos Facebook, transmitir ao vivo e pedir para que as pessoas que saíram de candidato, a vereadores, para as pessoas que apoiaram, esses 78%, 72% de pessoas que rejeitou o governo atual, que fiquem sabendo o que vem acontecendo. porque elas não podem estar presentes aqui, não é Nelson? A população não pode vir devido à pandemia. Mas nós temos uma arma. O nosso celular. Eu vou fazer questão de transmitir ao vivo a votação no meu Facebook, no meu Facebook, e vou pedir para que os amigos compartilhem, para que tenham bastante, bastante pessoas olhem, vejam o que acontece, porque, infelizmente, essa sessão aqui, poucas pessoas estão ouvindo. se você entrar, acho que deve ter umas 200 pessoas só. Infelizmente, a população de Capivari, ela não acompanha a sessão de câmara do jeito que deveria acompanhar. Algumas coisas polêmicas, sim, quando nós postamos no nosso Facebook, aí eles ficam sabendo. Mas, a sessão é extraordinária, toda vez, nós tomamos um chapéu aqui, devido a não poder manifestar, a não poder pedir vista, enfim. Então, nós temos o nosso limite. Mas, expor para a população as pessoas que realmente não o defendem, ou que o defendem, isso vai ser muito legal. Por quê? Cada um tem que responder pelos seus atos. Se a população achar que estão certos, maravilha. Mas, nós temos que representar, e muito bem. E o nosso meio hoje, é o nosso Facebook. Então, eu gostaria muito de pedir, e vou compartilhar essa fala minha já no meu Facebook, na segunda-feira, e pedir para os demais que compartilhem também alguma coisa, avisando a população que nós vamos transmitir a sessão ao vivo no nosso Facebook. Porque é um jeito de nós mostrar para a população que, infelizmente, que, infelizmente, a política tem muitas coisas que, sem provas, a gente não pode falar nada, a gente tem que engolir, porque a máquina, infelizmente, ela é forte. A máquina, infelizmente, ela faz grande diferença. Por mais que eles já passaram a maior vergonha, acho que da história política de Capivari, já foi provado que foi a maior rejeição da história. A maior rejeição. Ganharam a eleição com gosto de derrota. Tanto é que, hoje, você percebe que os candidatos eleitos, eles nem saem na rua a cumprimentar as pessoas, que estão morrendo de vergonha. Mas gostaria que essa vergonha que eles passaram sirva de lição para que governem totalmente diferente do que foi feito nesses oito anos de péssima administração. De péssima administração. Então, é isso que eu queria dizer. Já me coloco contrário, ou melhor, favorável ao Tribunal de Contas. Me coloco favorável ao Tribunal de Contas. E gostaria de pedir para que os amigos que estão ouvindo a nossa fala, que compartilhem no seu Facebook a nossa transmissão ao vivo na próxima quinta-feira. Não sei o horário ainda, porque eu não recebi a pauta, mas eu vou estar postando no meu Facebook e pedindo para os meus amigos, que alguns que saíram junto conosco, que apoiou, que compartilhem esse recado para a população, porque se toda essa população rejeitou a atual administração pela péssima gestão que fizeram, não é possível nós, vereadores, encontrar um parecer que por duas vezes apontou o erro, por duas vezes apontou o erro. E eu tenho discurso aqui de vereadores que falou que sempre ia acompanhar o Tribunal de Contas. Eu tenho colegas vereadores que sentou do meu lado e falou que ia acompanhar os pareceres. se juridicamente eu estiver amparado para citar o nome dessas pessoas, com certeza citarei, não tenha dúvida. Mas, infelizmente, eu tenho que estar amparado, senão, será mais um processo contra a pessoa que quer levar a clareza, levar a verdade para a população. Então, mostro minha indignação e indignação com mais uma vez com os comportamentos de alguns vereadores que nós vem percebendo que está mudando de opinião. De maneira muito suspeita. De maneira muito suspeita. Agora, a tribuna é livre. A carapuça serviu, vem aqui e manifesta. Se a carapuça serviu, fique à vontade. Se quiser citar meu nome, estou ali sentado e vamos conversar. Mas, quem falou que era favorável ao Tribunal de Contas para rejeitar a conta do prefeito que fez uma péssima administração e falou para mim que ia rejeitar, sabe para quem eu estou falando. Sabe para quem eu estou falando. Então, vou deixar bem claro, eu vou transmitir ao vivo e reforço. Por favor, os demais vereadores, vamos todos nós transmitir ao vivo. Vamos todos nós. Porque eles pegam o nosso ponto fraco que é a sessão extraordinária. Toda vez. Passou-se anos e anos e anos e eles pegam o ponto fraco. Sessão extraordinária, ninguém vem assistir, passa tudo debaixo do pano. E principalmente a imprensa local nossa, que infelizmente está deixando muito a desejar. A imprensa local. Você percebe que a imprensa local não fala sobre isso. Vereador, tem mais um minuto. Com certeza. Gostaria de chamar a atenção da Rádio Cacique, do nosso jornal, seu jornal, o Correio, Rádio Alternativa, de todas essas imprensas que estão acompanhando para que dê essa matéria. Vamos falar, gente, o que está acontecendo com vocês? A imprensa calou? Acho que não, né? Então vamos lá, acho que vamos ser transparentes, só isso que eu peço. Boa noite. Obrigado, presidente. Obrigado.